Olá pessoal, estou chegando aqui em Buíque, Pernambuco para fazer um vídeo para vocês Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo Vamos mostrar o que tem hoje na feira de Buíque, lama está menos hoje Pouca lama hoje Aí a gente está Aqui a rouba do Buí permanece, já perguntei ali A Gilberto, permanece a mesma coisa 200 E lama está menos hoje, hoje dá para trabalhar Quanto é a vaca, vaqueiro? Quanto? 2,600 E a outra? É o mesmo preço? E o G aí, quanto é? O G aí é 1,600 1,600 1,600 E o bom, feroz Essa aqui, essa não é o seu também não? Não, essa aqui não Só ele? É Só o G aí, quer dizer É, só o G Aqui para o Jacare é duas bezerra É duas bezerra Quanto? É 2,500 As duas As duas 2 girolanda aqui no preço Boa primeira 2 girolanda aqui na moda E a uma duvilha aqui também 1,700 1,700 Deu preço de vender ainda 1,700 1,700 aqui Hoje tem gato com preço É só o cabo querendo vir para aqui Vem para cá Pegado com preço aqui Quanto é esses dois bois, vaqueiro? Bom dia 3,800 3,800 3,800 O bezerra é uma molda Que é cuspeto Bora, senhores Como é que vai? Tudo jóia? E aí, vaqueirinho? E aí, tá bom, Gilson? Quanto é essa parede de garrota, vaqueiro? 3,600 3,600 3,600 aqui Gado hoje tá com preço aqui Hoje na feira 1 Gado bom, vaqueirinho E aí, joia? Beleza, dois Primeiro de luz Qual é que tá aí? 5,500, dois 5,500 2,5 joias raras Mansinho de carro testado Já tá manso de tudo aqui É, já pronto Conta pra trabalhar Uma moda aí, ó Bem mansinho mesmo Deixa eu parar aqui Mansinho de tudo aqui também Mansinho Qual o valor dele, vaqueirinho? 5,200 5,200 E aí, vaqueirinho, tá bom? Primeiro 5,200 E o seu é quanto aqui? 800 aí, de graça 800, garvatão Bora, Bahia Primeiro Primeiro Vamos passar pra aqui Quanto é que você pareceu, vaqueirinho? 6,300 6,300 Manso ou só de trela? É, criado na corda É, criado na corda, né? Mas não é manso Criado na corda, mas não é manso O gado tá chegando Ele tá cedo aqui hoje Já a gente vai Trabalhando aqui Manso esses aqui Esses dois são manso de carro já É, manso quanto? 5 3 mil 2 mil reais aqui Manso, manso, manso Um jato grande aqui Na moda aqui também Beleza, valeu, vaqueiro Valeu Cuida, vaqueiro Primeiro Quanto é essa pareinha? Pareinha 3,100 3,100 3,100 3,100 E aí, vaqueiro? Tem que você ir direto lá No canal lá Eu moro aqui no interior de Buicbê É, aqui Isso Feliz capoeiro Toda feira eu vejo você No currículo de Bahia Você mostrando tudo Verdade, estamos por aqui Obrigado por ser inscrito no canal Na hora Por aqui, deve ser a venda aqui De quem é aqui? Sem dizer não É, não? Tá vazio aqui Hoje tá, porque tá cedo ainda E aí, vaqueiro, como é que vai? Primeiro de luxo? Tá Na hora, estamos às horas aqui E eu assisto o senhor todo domingo Tá assistindo todo domingo Mandarinho É, exatamente Sempre tá por aí Bom trabalho Obrigado, obrigado É o reconhecimento, né? Graças a Deus A gente fica muito satisfeito por isso Bom dia, meu amigo Bahia Primeiro de luxo Primeiro de luxo As potências aqui de Tupanatinga Todo mundo junto É É, Zé Como é que tá? Primeiro de luxo Gado aqui, vaca parida Tem aqui um bocado O que é que ela tá pisando na costa, né? Tá comendo aqui Bahia, como é essas vacas, Bahia? Essa daqui eu vende por quatro Aqui eu vende por quatro, quinhentos E as outras vende por cinco A cinco mil Quatro Quatro e quinhentos E a cinco mil aqui Essa do meio já venderam Essa do meio já venderam Solteira Essa aqui é mais barata Quatro contas Essas quatro, quatro mil Quatro mil E essas duas aqui eu vende por dez As duas não vi a gada aqui Arrumada Não vi a primeira mesmo Toda as duas boas, primeiro Toda as duas tem uma bezerrinha Cada cara uma bezerrinha no pé Filé mesmo E leva, todas as duas Cada cara tem uma bezerrinha boa Dá cinco mil aqui, viu? Agora é só arrumada, amiga Você compra duas e leva quatro Fêmea Duas bezerras na moda De leva, de leva Não, ela vai pra casa Ela vai comer Ela tem quatro mil Ela vai comer Só compra o que é conhecida dele Tu tem? Quis errar o pé aqui Todas elas quis errar o pé, viu? Todas elas quis errar o pé Ê Ê Ê Ê Ê Ê Cela da lei, camarada É Tá, vai sair o número do celular, velho Oito e sete O DDD Aí nove Noventa e seis Cinquenta e sete Meia três, meia meia Falar com o Heraldo Heraldo Topado Quanto é esse grubinho aqui? Mil e novecentos Mil e novecentos Tá mojado, hein? Rapaz, eu não garanto não É de compra, né? É de compra Mil e novecentos aqui, ó Já é vaca Já é vaca Já é vaca aqui Mil e novecentos reais Cuida, Zé Luiz Como tá o senhor, tá bom? Primeiro de luz, Zé Luiz Trouxe gado Barato, hein? 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 A coba, arroba, Zé? Seringado e o outro Seringado e o outro Seringado e o outro, lá, hein? Tô vendo Atenção, meu irmão R$1.500,00 aqui, ó Uma garrota R$1.500,00, uma girolando E aparelho de garrota, Vaquero? R$2.000 R$2.000,00 R$2.000,00 É uma bezerra, é? É uma bezerra R$2.500,00 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 Tem preço de todo jeito Olha aqui, ó Essa vaca aqui é Quando tá no pasto de longe O cara pensa que é duas reis Uma escura e uma branca, né? O cara olha pro lombo Quanto é a dovelha aí? Hein? R$3.900,00 Paridinha, viu? Paridinha Deixa eu arrudear aqui Pra mostrar essa vaca aqui R$3.900,00 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 Ô Vaqueira Novelinha R$3.900,00 Paridinha É uma pedida isso aqui É uma pedida Paridinha R$3.900,00 Três girolando aqui, ó Duas Ô Vaqueira Quanto é esse girolando? Ê, vaquerinho Quanto é girolando aqui? 2,300 2,300, cada um, hein? Não, não é girolando, mas é 1,100 O boi é 1,100 1,100 a 2,300 As nuvilhas As nuvilhas As nuvilhas estão Meio alto 2,300, gado muito Hoje na feira E aí, vaquerinho, primeira Diz errado, hoje tem muito aqui Cuida, Deval Tá bom mesmo? E lá, como é que tá? Tá bom? Trabalhando, com saúde É, com saúde o resto É, com saúde o resto É, com a mão aí, levando, né? E aí, Moura, conta aí Tem dentro? Eu vivo Eu vivo Eu vivo Tá pedindo quanto, Tata Vaca? 4,200 4,200 4,200 4,200 aqui a vara Arrumado, né Moura? Isso aqui, a pedida da vaca Arrumado, né Moura? Arrumado, não é Moura? O braço é boa O braço é boa É, Jair É, mais 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 Serradinho 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 É, mais baixo mesmo A como aparelho, vaqueiro Dois contos, um pelo outro A dois, um pelo outro Serra bom Trocado desse a dois mil, um pelo outro Quanto é aparelho aqui, vaqueiro? Dois e oitocentos 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 Quanto é a vaca, vaqueiro? Cinco mil Cinco mil Qual o leite dela hoje? É, né? Nove quadros específicos É, né? Nove quadros específicos Leque, um Bezerrinho ao pé E a garrota é quanto, vaqueiro? Deixa eu pensar pra agarrota Não tem Dela lula meu Mil e oitocentos Mil e oitocentos A giralandia boa também Na�ик O que tá do preço aqui, né? Chegando aqui no Shopping do Vaqueiro Um abraço ao meu amigo Júnior Ferro Chegando aqui na barraca do meu amigo Carlos e Joelma aqui a gente chega é o pessoal comprando tudo que você precisar aqui pra seu cavalo aqui você encontra boas, celas os arreios de todos os tipos botas de todas as marcas aqui vou perguntar logo aqui uma coisa antes que eu me esqueça que o freguês mandou perguntar quanto é a prensa inox a prensa é de mil e cento mil reais a vista aí mil e cento a prensa aqui fica por mil reais no dinheiro e a banquinha vai de graça é do jeito que está aqui né completinho aqui, quatro formas pra você fazer aqui ó sai quatro queijos de uma vez aqui muito organizado aqui tem só uma forma se você quiser comprar inox também aqui aqui é você é quem escolhe aqui o que você como você quer levar basta igual nossa amiga Luiz lá de Senharouco comprou pro Pix no outro dia fui lá entregar gostou demais deu tudo certo isso olha o celular lá Joelma 87096010174 um abraço a nossa amiga Carlos tá bom vamos um cafezinho vou pra sim é mil e dez é mil e dez quatro e oito só foi com a parede de garota aqui dois boi bom danado quanto vaqueiro aqui três e cem três e cem aqui é essa parede olha aqui vamos pra cá não dá uma trocada quatro e oito cento eu separei aqui dois boi bom pra tudo aqui manso e se quiser pra o espelho também tá na moda aqui fora cuida fora vaqueiro primeira vamos diminuir bastante aqui segura vaqueiro segura vaqueiro segura vaqueiro tá bom vamos cá quanto é esse tourinho vaqueiro é manso todo aí dois e quatrocentos dois e quatrocentos é a pedida aqui a pedida aqui dois e quatrocentos é manso mesmo bom bom primeira quanto é a gestezinha vaqueiro bom dia seis tá no leite qual o leite dela o leite a gestezinha aqui arrumada 15 no dia tortura boa aqui primeira pedida seis mil reais para galego bom dia quanto galego essa pareia nove mil reais do leite manso de tudo nove mil reais rodada filé tu mandou boy o negócio tu mandou esse gizinho é teu quanto oito cento oito cento apareia manso é tu também não é manso também isso aqui galego também quanto 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 seis e quinhentos seis e quinhentos essa aqui primeira de luxo aqui duas novilhas duas novilhas duas novilhas é o gado de galego oito cento o gizinho aqui valeu galego boa feira o gado aqui tá no mundo e aí vaqueiro primeiro de luxo agora como apareia três e quinhentos o cabo escolher aqui pega na coisa e vai embora e aqui quatro quinhentos quatro quinhentos pretos aqui ainda tem o choro a três e quinhentos fala Paulo primeira de luxo ainda tem o choro aqui quatro e quinhentos dois bois dois bois desses dois garrotes grandes e a três e quinhentos apareia aqui já ainda tem a conversa aqui valeu vaqueiro boa feira aí a lama diminuiu bastante aqui lama pouca hoje bom pessoal chegando o gado tá cedo ainda mas o gado que tá no curral aqui a gente já mostrou tô encerrando o vídeo aqui porque tem uma viagem a fazer mas tá mostrado o gado de de buique abraço meu amigo Marcelo Marcelo a família meu filho tá aqui mas a irmã dele sobrinhos em Aramari Bahia um abraço Marcelo não se esqueça não se esqueça de aparecer por aqui bom pessoal aqui a gente esse é o vídeo se gostaram do vídeo deem seu joinha façam seus comentários se inscrevam no canal compartilhem o vídeo e até o próximo vídeo se Deus quiser um abraço a todos fiquem com Deus que a gente tá com ele por aqui um abraço